Ela tá brigando, porra! Bicho de gato aqui ó! Matriere! 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 Eu tô chorando, eu tô chorando, eu tô chorando Eu tô chorando, eu tô chorando. Eu tô chorando a cabeça. Eu tô chorando a cabeça, eu tô chorando, tá chorando a cabeça Calma a boca, não é só no nariz, não é ainda assim. Mostra a linguinha pra cá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lhe dober. Rinho! Adoro! Eu fiquei abedrindo, você falou rinho. Falar rinho de novo, pra voltar. Vamos rindo, vamos rindo. Vamos rindo, vamos rindo. Vamos rindo, vamos rindo. Até a galera acostumada. É a bateria de errar. É a bateria que eu não vai de errar, hein. É. Acabou a memória da câmera, já. Se eu beber mais ou mais peso, eu vou ter que parar nisso. Bebeu, bebeu. Ele falou rindo. Tem horário. Porraram! Porraram! Bum, arru arm droga! Tá testo, ó. Tá em brincadeira, não ter uma ordem. Ei, cara, perdi! Ai, gente! O de belso não tem dono, não, hein. Por para dizer, vai compartilhar com o demáculo. O de belso não tem dono, não, hein. Nós vamos fazer a festa hoje. Esse cabelinho teu aí, ó. O velho já foi lindo. O cobrou de uma bolinha. Peraí, vamos botar assim. O cara tem que... mais que 3 segundos só. Peraí, eu falei que eu falei. Calma, mate em 3 segundos. Não, mas dá pra ter uma ideia, pô. É igual você, Igor. 3 segundos, entendeu? Peraí! 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 Parou, parou, parou! Vai, vai, vou começar. Rã, 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 rã! Você tem meu, você tem meu! Você tem meu, pô! Não, mas se apoiar em 3, já se jogou, pô, o cara não sai pra lá. O cara, o cara se é especial, é confunde.